fala galerinha do youtube tudo bom com vocês então nesse vídeo de hoje vou estar apresentando esse micro-ondas aqui ó a marca brastemp modelo b b bms jet defrost 27 litros é o seguinte galera é eu peguei esse micro-ondas não estava acendendo nada na tela a placa não estava funcionando aí eu tirando a placa fora é igual a essa aqui ó tá a placa desse micro-ondas é igual a essa que eu tirei a aos comandos aqui da frente que tem outra placa que faz o comando que vai nesse cabo que eu cortei essa placa que é uma placa velha e me deparei com esse fusível aqui o aberto esse fusível aqui ele é de 4 amperes 20 e 250 volts e estava aberto aí eu fiz a substituição desse fusível aqui ó normalmente quando essa dá um pico de energia costuma muito queimar esse fusível aqui desse esse micro-ondas desse modelo todos todos e ele é muito enjoado de mexer esse micro-ondas eu vou estar explicando porque é o que acontece me deparei com a placa queimado troquei e também com a chave de porta também tá uma chave de porta ruim a chave a chave lá da da direita lá no fundo lá também estava ruim aí eu falei caramba não estava funcionando nada né aí beleza aí eu fiz a substituição da chave tal e vou só voltar a funcionar só que toda vez que eu abria a porta dele toda vez que eu abri a porta dele aquele resistor verdinho ali ó é que não dá pra ver o valor dele ele é de sete watts ele começa a fumaçar conforme se abrir a porta dele ele ele fumaçava aquele resistor e provavelmente alguma coisa em curto ou fiação de chave de porta é trocada aí eu vasculhei todo youtube todo youtube e descobri um um rapaz que passou o esquema dessa dessa fiação de chave de porta aí eu me deparei que estava normal né estava normal a fiação tudo mas porque estava fumaçando eu fiquei perguntei pro meu amigo amigo aí o roberto bin laden tudo ele falou que poderia ser curto na placa perguntei até para o valdemar gomes que ele estava arrumando também um microondas igual a esse que estava com uma fiação de chave de porta trocada ele falou também que o cara fez de má fé lá eu pensei que estava mesma coisa e fui fuçando aqui né tudo com segurança galera na lâmpada série entendeu nada de tocado na energia e fazer esse tipo mexer nesses nesses fiação da chave de porta aí beleza e nada em nada eu abri a porta troquei de placa também eu tenho mais uma placa dessa só que a minha outra placa é do é do gril é do modelo gril mas também serve nessa mas não me fumaçando a mesma coisa falei caramba e agora testei todos esse microondas ele tem um um varistor aqui ó ligado em paralelo com a rede até pensei que era ele troquei o varistor né esse varistor só dá pra testar ele no multímetro analógico tá esse varistor aqui ó você pega o multímetro analógico na escala de x10 e ver se ele está passando continuidade se ele tiver na escala de x1 é passando continuidade significa que está em curto mas ele estava normal mesmo assim por carro cargo de consciência eu troquei é beleza mesmo assim fumaçando mas eu acredito que esteja curto na placa aí a fiação aqui é o seguinte essa chave da 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 esquerda essa de cá do fio azul ela ela manda um um ela vai na placa lá certo é entrada de energia também e esse fio amarelo que está solto aqui que vocês estão vendo ele faz interligação na chave da lá da direita no pino de baixo que vai seguir vai dar aqui no relé certo aqui no relé e e vai mandar e ele é uma interligação aqui com esse fio preto que vai aqui pro trafo certo e esse fio azul vai direto que vem de lá direto da rede lá esse fio azul o outro fio azul que vai no no trafo certo por aí tudo bem aí o que o que acontece esse fio amarelo aqui desse conector ele vai nessa chave essa chave da esquerda essa chave aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver até soltei ele ali ó ele vai ali só que toda vez que eu conecto ele abre a porta o resistor fumaça que dá interligação com esse esse fio azul que manda energia para a placa certo e aí eu peguei aí por eu peguei retirei ele e fiz os testes com microondas o que aconteceu funcionou abrir a porta normal ó ele tá solto ó galera ó viu ele tá solto aí eu abro a porta normal ó não fumaça acende a luz normal a ventunha roda no caso quando você conecta deixa ele conectado naquela primeira essa chave da esquerda aqui ó essa chave da esquerda quando você deixa conectado quando você abre a porta a luz nem acende ele já fumaça lá o resistor ali ó porque esse fio azul aqui ó ele também manda energia para a placa eu desconfio que é curto aqui na placa certo eu desconfio só que eu nem vou mexer porque não sou técnico na eletrônica eu sou um função mas eu entendo algo de eletrônica mas eu verifiquei na placa tava tudo normal e as três placas tava com esse mesmo sintomas e eu tirando esse fio moral da história eu tirando esse fio amarelo aqui ó faz um jumper com a outra chave aqui ó tira ele de baixo ele vai funcionar normal seu microondas sem fumaça o resistor essa é a jogada ele vai funcionar aí ele está esquentando normal ligando normal eu acredito que isso vai ajudar muita gente mas é o porque eu não sei se microondas aqui desse modelo é muito enjoado de tá mexendo tá e tem outro macete também que eu vou ensinar para vocês é o seguinte esse fio amarelo aqui ó esse fio amarelo desse pino branco ele sempre deve ser conectado nesse fio da 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 esquerda aqui tá e esse fio preto no outro lá porque se você inverter vai dar erro aqui no painel ele dá um erro um você sempre deve ter conectar esse fio amarelo aqui do desplugue branco conector branco nesse pino da esquerda para não dar esse erro erro um ele aparece na no painel ele trava tudo microondas coisa mas agora tá esquentando normal tá funcionando normal vou até ligar ele aqui para vocês verem e tirar aqui ó cinco minutos esse microondas tem uma frescurinha você tem que abrir a porta para fechar agora funcionar funcionando normal então essa galera é uma moral da história deixa eu pegar aqui a lanterna moral da história vocês podem estar soltando aquele fio amarelo ali se acaso acontecer isso com você só deixar uma chave ativa funcionando eu acredito que essa chave aí seja de proteção ou seja quando o microondas abrir a porta com ele ligado ele vai dar uma é uma chave de proteção mas eu vou falar para o cliente não abrir a porta quando o microondas estiver ligado porque eu fiz já de tudo nesse microondas aqui quebrei dois dias a cabeça com esse microondas não consegui arrumar ele só agora descobrir esse macetinho tá aí eu quero estar passando para você se você tiver essa dificuldade aqui tá meio embaçado para ver o esquema de chave de porta mas aquela chave da direita ele é um fio preto com azul na no primeiro pino e o de baixo no pino e o de baixo é um amarelo que faz interligação com esse daqui ó esse amarelo que está solto e nessa chave da esquerda ele é um um fio azul que vai lá para a placa se caso você se queira o esquema de chave de porta e essa chave de baixo aqui ó é um fio cinza no primeiro pino aí no de baixo é o fio preto é o fio preto na chave na no conector do meio e o lado de baixo é o vermelho com marrom no de baixo é isso aí galera se vocês gostaram desse macetinho aí de aquele like e pode crer que não vai fumaçar mais um resistor ali você fazendo esse esquema se desconecta aquele fio ali ele viu amarelo beleza até a próxima abraço